Sexto Domingo da Páscoa Queridos irmãos e queridas irmãs, neste sexto Domingo da Páscoa, a Liturgia da Palavra nos propõe uma reflexão que pode nos levar a definir qual o papel da religião na nossa vida. A religião, que vem do seu original em latim, que é religare, ela tem este papel de nos religar, nos reconectar ao sagrado. Quando a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, os seduziu e os dois em desobediência pecaram, houve o rompimento da relação homem-Deus-Deus-Homem. E agora, esse rompimento pode ser sanado a partir da religião. Então, esse é o papel principal da religião, é nos ajudar a sanar esse rompimento, diminuir esta barreira, diminuir esta distância, derrubar esta barreira. Então, para isso, nós temos uma religião. É para nos tornarmos melhores a cada dia. E a única maneira de nos tornarmos melhores é estarmos afinados com Jesus, com o Cristo ressuscitado. É como eu tenho batido na tecla nesses últimos tempos, descer do Calvário, sair da Sexta-feira da Paixão, ele traz esse significado. É caminhar com o Cristo que ressuscita. Então, o Evangelho desse domingo, João, capítulo 14, versículos de 23 a 29, ele nos coloca Jesus, nos apresentando a proposta do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E aí, Jesus faz, depois dessa declaração, Jesus faz a proposta. O Defensor, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, e Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus vai nos enviar um Defensor, e o Defensor tem duas funções. A primeira é que Ele vai nos ensinar tudo. O que o Espírito Santo vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar a maneira certa de agir. E qual que é a maneira certa de agir? É o agir em Cristo. É o agir em Jesus, da maneira que Jesus agiria. E Ele vai estar sempre nos recordando isso. Ele nunca vai nos deixar esquecer, pela palavra, aquilo que Jesus fez. Então, Jesus faz essa despedida. Esse Evangelho é o Evangelho da despedida de Jesus. Ele está no contexto da última ceia. O João é o único evangelista que relata qual foi a conversa, qual foi o bate-papo daquela última ceia. Fala que Jesus estava lá ceiando com os discípulos, depois Ele levantou, lavou os pés dos discípulos, e diante da estranheza, Jesus pôs o manto novamente, sentou-se à mesa e iniciou uma série de diálogos com os discípulos. Então, o Evangelho de hoje está trazendo uma parte desse diálogo que os discípulos só vieram a compreender depois da ressurreição do Cristo. Então, Jesus começou na semana passada e está perpassando por essa semana esta catequese, nos ensinando a maneira certa agora de vivermos no caminho do ressuscitado, seguindo a trilha do ressuscitado. Então, Jesus vai dizer, né, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Então, que bonito, né, na época de Jesus existia a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Onde o exército romano chegava, por causa do medo, ali se cessavam todos os conflitos. Era a paz pela arma, a paz pela guerra, era a paz pelo medo, era o modo como o mundo dava. Só que não sanava. Os problemas continuavam ali. Os conflitos só se cessavam enquanto o exército romano estava presente, por medo. Mas, internamente, os conflitos, eles corroíam. Internamente, os conflitos, eles matavam no silêncio, matavam na surdina. Então, não era uma paz. A paz de Deus e Jesus quer nos dar essa paz. A paz de quem sabe sentar, a paz de quem sabe dialogar, a paz de quem participa da religião, a paz de quem vai aprendendo a cada dia a fazer um caminho novo. Não repetir o erro do passado, não fazer a mesma coisa que todos fazem, mas fazer o diferencial. Então, eu vos dou a minha paz, não como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Vós ouvisteis o que foi dito. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês possam acreditar. Então, esse é o evangelho de domingo, onde Jesus está dizendo que é impossível ele e o Pai fazerem morada no nosso coração, enquanto ele estiver presente nesse mundo. É importante que ele se vá. Então, a gente, às vezes, fica triste com a partida, mas como que é importante a gente saber lidar com as partidas? A partida de Jesus, ela é motivo de alegria para nós. Ele não vai estar mais fisicamente presente neste mundo, mas ele agora vai morar no coração de quem guarda a sua palavra. Ele começa o evangelho de hoje dizendo isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, que bonito. Vamos, então, amar Jesus e guardar a sua palavra, para que ele possa fazer morada em nós. A primeira leitura mostra o primeiro conflito que surgiu dentro da comunidade de fé. Ele foi um conflito que surgiu entre os judeus e os não-judeus, que se converteram ao cristianismo. Os judeus diziam que era preciso passar por todo o processo judaico para depois ser batizado e ser cristão. Ou seja, tinha que conhecer os seiscentos e tantos mandamentos, tinha que fazer os rituais, tinha que fazer a circuncisão, para depois ser batizado e se tornar cristão. E os pagãos que tinham se convertido, que era a turma que seguia o Paulo, eles diziam que não, que não precisava desse processo todo. Bastava ter fé e pedir o batismo. Então, houve um grande conflito na primeira. O primeiro conflito registrado dentro da comunidade de fé, da comunidade dos ressuscitados, do Cristo ressuscitado. Então, foi bonita a saída que eles encontraram para resolver essa situação. E isso significa ser cristão. Ser cristão significa lidar com os problemas de maneira adulta e madura. Não fugindo, mas enfrentando, sentando, conversando, rezando e sempre encontrando uma saída à luz da palavra de Deus. Então, esses dois grupos, depois que brigaram bastante e se ofenderam bastante e falaram o que queriam, eles resolveram se sentar. Fizeram o que é chamado lá na Bíblia do primeiro concílio, da primeira reunião, a primeira grande reunião da igreja. Então, eles se sentaram e depois de discutirem longamente, rezar e discernir e ler a palavra de Deus, conseguiram tomar uma decisão. Então, é muito bonita a decisão que eles tomaram, porque a decisão agradou ambos os grupos. Então, eles tomaram a decisão simples que não era para fazer todo o caminho judaico, mas também não era para entrar de qualquer maneira. Algum caminho precisava de ser feito. Então, a decisão agradou ambos os lados. E isso é ser cristão. É a gente aprender a sanar as nossas diferenças, as nossas dificuldades, a partir do olhar da fé. E eles, então, escreveram uma carta para toda a igreja e enviaram homens. Escolheram Judas, chamado Bársabas, Silas, que era muito respeitado pelos irmãos. E eles foram levar a carta que dizia Nós, os apóstolos, os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Sicília e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós, então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, olha que bonito, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, abster-se do sangue, abster-se das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Então, tomar uma saída juntos na oração, iluminados pela palavra de Deus, se você pegar o livro do Gênesis, lá na parte em que o Noé desceu da arca, então, ali, o Noé fez um código, Deus fez um código com o Noé e colocou o arco-íris no ar. Então, foram sete normas, as sete normas de Noé. E, dessas quatro que colocaram aqui, elas fazem parte das sete normas de Noé. Ou seja, foi iluminado lá no texto do Gênesis. Vamos ver na Bíblia como que foi resolvido algum conflito. E eles encontraram lá o código de Noé, as normas de Noé, o mandamento de Noé, ou as leis de Noé. Foram sete. E daqueles sete, eles tiraram essas quatro. Para hoje, de maneira atualizada, poder iluminar a caminhada da igreja que estava passando aperto, com dificuldades, estava quase se dividindo. A segunda leitura, tirada do Apocalipse, capítulo 21, o João continua com suas visões. E ele viu esse templo belíssimo, contando o significado do número 12, mostrando que a igreja, a nossa igreja católica, ela é uma igreja muito bem fundamentada nos apóstolos, que são 12. E depois ele vai dizer que lá no novo céu e na nova terra, não existe o templo. Olha só, lá não existe mais religião. O dia que Deus for tudo em nós, o templo, ele é símbolo da religião. E no novo céu e na nova terra, não vai mais haver a necessidade da religião, porque o próprio Deus será tudo em todos. Então, é com essa alegria que nós queremos viver o nosso sexto domingo da Páscoa. O Salmo 66, ele convida que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. E nesse domingo, é para nós aqui de Miradouro, é um domingo especial, porque é o dia de Santa Rita de Cássia. Santa Rita foi uma mulher que soube viver com conflitos desde o seu nascimento. Conflitos dos pais idosos, que não sabia se ia deixar ela ser a freira que queria ser, ou se ia querer que ela casasse para ela ter uma segurança. O conflito de ter vivido com um marido violento, viciado, o conflito de ter sabido suportar esta vida, sempre na oração, na esperança em Deus, o conflito de ter tido os filhos depois seguindo o caminho de violência do pai, o conflito do assassinato do marido, o conflito da morte dos filhos, o conflito da solidão, o conflito de ter sido repudiada quando ela quis entrar no convento. Quantos conflitos Santa Rita viveu e ela enfrentou todos eles na fé, na oração e por isso ela hoje é elevada à honra dos altares e é amada em tantos lugares. Então, que Santa Rita de Cássia interceda a Deus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém.